Como podemos ouvir a voz interna? Como usar a intuição? A intuição é como um sussurro da alma. Quando a gente aprende a escutar, ela nunca erra. É como se a gente soubesse o que fazer só de ouvir o que a nossa voz interna diz. Algumas pessoas conseguem ouvir essa voz, claramente. Mas, para muitos de nós, isso não é algo que vem tão fácil. Quando a gente não consegue ouvir essa voz interior, a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. E tem vezes que a gente não sabe se o que nós estamos sentindo é a nossa intuição ou se é só um medo exagerado, uma paranoia. Por isso, é muito importante aprender a ouvir bem lá dentro de nós para que essa voz interna fique cada vez mais forte e clara. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou trazer os 5 passos para você aflorar a sua intuição. Esse vai ser um vídeo para pessoas normais, ou seja, pessoas que não têm um dom sobrenatural nem nada disso. Pessoas normais, como eu. E acredito que também, como você. E que querem aprender a usar a intuição. E não se esquece de se inscrever no canal, porque tem muita coisa legal chegando por aí. Eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre intuição. Ali eu expliquei que muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz interna, porque ela foi abafada ao longo da vida. Isso acontece porque desde que a gente é criança, outras pessoas não dão importância para a nossa intuição. Em vez de acreditar na nossa intuição, a gente tinha que ouvir o que os outros diziam. E assim essa voz foi ficando cada vez mais fraquinha. Até que a gente nem conseguia mais ouvir a intuição. A intuição fala com a gente principalmente através de sensações. A gente sente alguma coisa dentro do corpo. E quando a gente não presta atenção nessa voz interna, o nosso corpo tenta mostrar de outras maneiras, como ficando doente ou com dores. São alertas do corpo de que existe algo que precisa ser visto em nossa vida. Agora eu vou passar os cinco passos para aflorar a intuição. Passo número um. Você precisa criar espaços no seu dia para a introspecção. Arranje tempo para reflexão. Você pode fazer caminhadas tranquilas, contemplar uma árvore, contemplar os pássaros, contemplar o pôr do sol, você pode fazer meditação, ou simplesmente ter alguns minutos para se conectar consigo mesmo. Sem estar conversando com alguém, nem mexendo no celular, nem com a TV ligada. Hoje nós estamos imersos em distrações e tudo isso piora a nossa capacidade de introspecção. Passo número dois. Como você não está acostumado a ouvir a intuição, é importante facilitar o processo. Uma forma de fazer isso é relaxar o corpo e a mente. Isso vai te ajudar a reduzir a ansiedade e a agitação mental e também vai abrir espaço para insights cada vez mais claros. Uma forma bem simples de relaxar o corpo e a mente é fazendo respirações lentas e profundas várias vezes. Você inspira profundamente, Aí você prende a sua respiração por alguns segundos e depois solta bem devagar. Faça isso várias vezes. Isso vai te deixar bastante relaxado para apurar a sua intuição. Passo número três. Você deve tirar toda a atenção do mundo externo e em vez disso colocar a sua atenção inteiramente no seu mundo interno. Eu quero que você imagine que a sua pele separa o seu universo interno desse universo externo. Finja que são dois universos separados. Você vai pegar toda a sua atenção e vai colocar no seu universo interno. Se precisar fechar os olhos, você pode fazer isso. E aí nós vamos para o passo número quatro. Você vai prestar atenção às sensações que estão acontecendo no seu universo interno. Você vai perceber as experiências sensoriais que acontecem dentro de você. A intuição muitas vezes se manifesta através de sensações físicas, como uma sensação de borboletas no estômago, ou uma tensão muscular, ou uma sensação de leveza. Preste atenção às reações do seu corpo e busque interpretar o que essas reações querem dizer. O seu corpo está tentando dizer alguma coisa. E aí, por fim, nós chegamos ao passo número cinco. Você vai começar a fazer perguntas. Qualquer pergunta que você queira fazer é uma boa pergunta a se fazer. Faça perguntas sobre si mesmo e sobre a situação que você precisa decidir. Perguntas como O que é que você quer que eu saiba? O que é que você quer que eu faça? Qual é a melhor opção para mim? Qual é a verdade que eu não estou conseguindo enxergar ou que eu não quero admitir? Qual é a verdade sobre essa situação que eu estou vivendo? E a cada resposta você precisa prestar atenção às sensações que surgem no seu corpo. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira decidir a sua profissão. Você está em dúvida entre engenharia ou arquitetura? Ou entre enfermagem e fisioterapia? Ou entre contabilidade e administração? Ou seja lá o que for. E você já pesquisou sobre as carreiras. Então você já tem bons argumentos racionais para as duas profissões. Mas você não consegue se decidir. Pois bem. Você vai seguir o passo a passo que eu ensinei nesse vídeo. E aí você vai pedir que a sua intuição te mostre como seria se você escolhesse a primeira carreira. Você vai se imaginar sendo engenheiro, enfermeiro, contador. E você vai perceber quais sensações surgem no seu corpo. Você sente o seu peito se expandir? Você sente um alívio? Uma sensação boa? Ou você sente um incômodo? Ou até um aperto no peito? Depois você vai fazer o mesmo processo para a outra profissão que você está em dúvida. Você vai se imaginar sendo arquiteto, fisioterapeuta, administrador. E você também vai perceber como você se sente no seu corpo. Você sente um quentinho dentro de você? Um aconchego? Ou você sente a sua garganta fechando? Não existe maneira certa ou errada de fazer isso. Com a prática você vai conseguir ouvir a sua intuição mais facilmente. Às vezes pode ser necessário dar tempo ao tempo e permitir que as respostas se revelem ao longo do tempo. Se você não tiver certeza do que a sua voz interna está dizendo, eu quero que você seja muito, mas muito, mas muito paciente com ela. Se dê tempo para tomar decisões. Eu quero que você seja capaz de dar um tempo para que ela se expresse completamente a você. E se você tentar esse processo e a voz interior não falar com você, você não receber impressões do seu mundo interno, eu também preciso que você seja paciente. O que está acontecendo é que você suprimiu a sua voz interior e você ignorou a sua realidade interior por muito tempo. E agora leva um tempo até ela voltar. E você não deve ignorar os seus sentimentos. Mesmo que sejam negativos, eles podem estar te alertando para algo. Quando você sente uma emoção forte, a sua voz interior pede que você ouça isso. Mesmo que você ainda não saiba um motivo por que você se sente de certo jeito, existe uma razão para isso. É importante que você ouça o que você sente. Com bastante prática, a sua voz interior não vai mais ser um sussurro. Ela vai ser um grito. Com o tempo, em vez de você ter que procurar a sua voz interior, nas profundezas do seu interior, a sua intuição é que vai subir para a superfície, para te encontrar. Ao interagir com o mundo externo, você vai ouvir a sua voz interna. O tempo todo, você vai conseguir reconhecer por que você tem as reações instintivas que você tem. Você vai ficar mais confortável com a sua intuição e vai aprender que ela é confiável. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários se você já sentiu a sua intuição em algum momento. Conte se você já ouviu a sua intuição. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida, então eu preciso muito que você se inscreva. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu quero muito te ajudar, só que eu preciso que você permita receber a minha ajuda. E a forma como você pode permitir é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Eu vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para destravar a sua vida. Até!